Porque o cérebro comanda todos os outros órgãos do corpo. No momento que o meu cérebro começa a envelhecer, não tem jeito de eu segurar os outros órgãos, porque todos os comandos vêm a partir daí. Todos os comandos neurológicos, todos os comandos endócrinos, todos os comandos do sistema imune estão no cérebro. Mas eu tenho boas notícias para você. Hoje a neurociência mostra a plasticidade cerebral em qualquer fase da vida. Não interessa se você tem 70, se você tem 80, se você tem 90. Em qualquer fase da vida você consegue ainda melhorar o seu cérebro. Essa plasticidade se mantém para sempre, até você morrer. O cérebro tem em torno de 100 bilhões de células. Morre uma média de 80 mil neurônios por dia. Você diz, pô, mas que absurdo. Faz a conta. Se você viver 80 anos, você vai perder 2,5% do seu cérebro. Você ainda vai manter 98, 97,5%. Tem importância perder neurônios. Tem demais. Ele já fez desse sujeito. Tem demais. Tem excesso. Não precisa.